Nossa aulinha agora é de geografia, tá? A postila, página 32, tá? Nós vamos fazer uma atividade aqui falando das citações do homem, tá bom? Olha só, trouxe esse cartaz para explicar para vocês uma coisinha. Lembra que eu mostrei para vocês os movimentos que a Terra faz? Ela faz em torno de si mesma e em volta do Sol, né? Esse movimento de translação aqui, ele é responsável pelas estações do ano, tá vendo? Primavera, verão, outono e inverno. Olha só, quando a Terra faz esse movimento aqui, que ela para aqui, o Sol fica mais aqui, ó, fica de um lado do hemisfério, de um hemisfério norte, fica todo, pega o Sol, o hemisfério sul, ele fica escuro. Então, quando ele está no Sol, ele é verão. Quando ele está escuro, ele é inverno, tá? Se chama solcístico de inverno e solcístico de verão, tá bom? Quando o Sol está batendo aqui, é o solcístico de verão, tá bom? Beleza? Aí, ela faz o giro dele aqui, todinho, tá? Mas tem uma parte aqui, que o Sol, ele fica certinho assim, ó, no Equador. Quando esse, aí, esse dia aqui, ele fica mais longo e a noite mais longa, tá? Então, se chama equinócio de primavera. Aí, também é responsável pelas estações, tá bom? Beleza, agora, nós vamos fazer aqui a atividade da página 32, olha só. Fácil, fácil. Escreva as letras que faltam e descubra as quatro estações. Então, tem aí, ó, o B, né? O I, o V, e aqui no finalzinho, o O, né? Na retinha aqui, ó. Então, vamos lá, vamos completar. Como vai ficar? Vai ficar assim. Prismavera. Tá vendo aqui? Aqui eu vou fazer o inferno, ó. Inverno. Tá vendo aqui? E descendo aqui, o O, tomando, ó. E o V vem de quê? Do verão. Fácil demais, né? Então, vamos completar aí. A outra, ó. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira, conforme os meses em que ocorrem as estações do ano. Certinho? Aqui embaixo tem uma colinha, tá? Mas nós vamos fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou mais pra cá pra gente fazer aqui. Olha só. Temos aí, ó. Número 1, a primavera, né? Primavera. Número 2, verão. Número 3, outono. E número 4, inverno. Certinho? Então, agora, nós vamos fazer a atividade, tá bom? Eu vou perguntar aqui e a gente vai respondendo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Presta atenção. De março a junho. Lá na colinha já mostrou, né? Que é o outono. De setembro a dezembro. A primavera. A outra. De junho a setembro. Inverno. E a última aqui, né? Que sobrou. É o número 2, que é de dezembro a março. Que é o verão. Que é quando vocês estão de férias, né? Paciando pelo mundo afora, né? Eu vou apagar essa aqui pra gente fazer a outra, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Observe as cenas, depois recorte e cole os nomes nos lugares certos, tá? Então, vamos recortar e colar aí, tá bom? A primeira aqui, ó. Essa menininha tá aí. Vou fazer os quatro aqui, tá bom? Vou escrever e vocês vão recortar e colar. Tá bom? A primeira é o outono, né? A menininha tá aí morrendo de frio, né? A segunda aí, ó. Primavera. Tá vendo ele olhando as flores dele? Primavera, flores, né? Essa aqui é o verão, quando vocês estão viajando aí das praias, né? Tomando o seu solzinho. E o inverno, né? Certinho? Faça atividade bem bonitinha, tá? Espero ter ajudado em alguma coisa. E até amanhã, na nossa próxima aula. Um beijo.